Olá pessoal, vamos continuar, agora nós vamos descer Porque eu tenho certeza que tem um lugar aqui que eu posso explodir Aí eu acho que a gente vai liberar o cano E não, não liberou o cano não O que tem pra cá? Gente, eu esqueço tudo que tem pra cá, pra lá, nesse lugar O que é isso? Tem um... Tem um que é mech aqui? Por quê? O que é que eu estou fazendo aqui embaixo? Ah, que divertido Qual que é o certo? Não é o certo Ih, meu Deus, calma aí Calma aí Um instantinho Voltei Eu uso um protetor No meu... No meu... No meu analógico do controle E ele voou Quando eu fui tentar usar esse... Esse hammer Ah, acho que é esse aqui Pronto 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 Ok Pronto Parararará Olha, consegui 10 Dois Ué Ué Os bichos aqui embaixo agora são todos balciando? O que é que eu faço pra chegar... Isso aqui é o que tem o negócio... É, isso aqui Eu consigo chegar lá? Eu consigo chegar lá? Usando o Yoshi? Não Ainda não Ah, não Eu tenho que usar a Vivi Um, dois, três, quatro 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 Oh Vivi, meu amor Uau Eu posso pular nos cara Espera aí O que eu posso tirar aqui? Acha coração Acha flor Happy Heart HP Drain Last Change Power Plus Esse aqui dá mais um de dano Não consegue mais Aumentando no HP do Mario Quake Hammer Poxa, eu super queria usar aquele negócio De eu poder pular nos inimigos Mas são dois Um, dois, três, quatro Eu vou ter que, então, no próximo... Um, dois, três, quatro Na próxima vez que eu... Level Um, dois, três, quatro Na próxima vez que eu ganhar level Eu vou ter que fazer BP Tá, então foi Agora eu consegui Pera, eu acho que pra direita tem Tem um negócio do barquinho Acho que pra direita tem Esse aqui eu preciso de um... De um... De um... De um Hammer muito mais potente Oh, meu Deus! Ah, é por aqui Olha o barquinho aqui, ó Zarpando, zarpando Agora, por que que o povo do Bowser tá tudo aqui embaixo? Lembrava disso não Com licença, com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Beijo Três beijos Dor beijos Ah, que divertido! Muito legal isso Esse aqui não, esse aqui eu tenho que matar Bom, acho que é melhor usar o Quake Hammer Ai que delícia, não vamos poder acertar Ah não, o troço estava aqui, cadê? Já sumiu? Ele vai usar o item, eu queria que ele não usasse o cara Ai que ódio Opa, né? Happy Jamie Ah oh meu deus se eu não me engano o shiny sprite que eu estou pegando é para melhorar os meus amiguinhos Muito obrigado e com licença Pronto Agora eu pego aqui Aqui E aqui como é que eu pego aqui Como é que tu pega aqui Não é um negócio Ah mais um pouquinho Não sei como é que eu vou pegar essa shiny sprite aqui Meu deus do céu cara Ah não mano não é possível O que eu faço O que eu faço O que eu faço Aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu não estou conseguindo chegar lá Então terei que apelar Muito bom Muito bom Tudo que eu não precisava Que o Mario fosse para frente Quando usasse a porcaria do negócio Ah Pronto Agora eu quero saber como é que eu vou fazer Para pegar isso aqui cara O que eu vou fazer Para pegar aquele ali Ele só vai Ele só vai Ele só vai no eixo Y Ele não vai vir para frente aqui ó Ele não vem no e... É o eixo Y é para cima né Ele não vem no eixo Z É isso que eu quero dizer Tá ok O que é Y é vertical O eixo Z é horizontal Ele só vai no Z No X X para cá Para a direita e para a esquerda Para frente e para trás Que é o Z Ele não faz Aí eu faço como? Como é que eu pego essa porra? Como é que eu pego isso gente? Aposto que deve ser alguma coisa super idiota Desisto Eu vou ficar cego Foda-se Ele não é meu tempo não Posa chata Só sei que tem mais coisa para explodir aqui Até mesmo? Ah tá, isso aqui, ok Aproveitar e Salvar Pronto, aqui eu vou botar logo a estrela Pra poder seguir com a carreira Quero saber pra onde, pra que lado mesmo que tá a cidade E se pra cá tem um negócio que eu quero explodir Não Bora Acho que eu perco a paciência A estrela logo vai falar onde vai o próximo lugar Acho que não tem mais amiguinhos Só falta só mais um lugar Que eu acho que a outra estrela tá com um X-NOT Eu sei que tem um lugar que é Congelado Mas também tem o trem Será que é com o trem que eu chego lá? Ali, faltou só a esquerda e a direita Ah não, vai ser o Velho Oeste, eu acho Então faltam mais dois extra mesmo Mas eu acho que não tem mais nenhum amigo Acho que não tem mais nenhum amiguinho pra pegar não Acho que eu já peguei todos Acho Se não tem mais um lugar Da próxima Oeste Acho que não tem mais amiguinhos Não tem mais amiguinhos Ah, viu? Olha o trem aí. Pronto, agora pedi de novo. Pedi de novo, ajuda o Dom Pinhata. Opa, o quê? Você é o Mario? Esse meio, esse meio chegou. Olha, a tecnologia me dá nervoso. Se você não é o Mario, por favor, destrua esse meio, ok? Mas se você for, obrigado por salvar meus amigos capturados. Eu percebi que eu deveria te ajudar com uma ajuda. Então tá, tem muito tesouro ainda guardado no Creep Steeple. Claro, conhecendo você, você já baixou todos. Ah, sou tão imbecil. Bom, eu acho que eu já fui nesse lugar aí, meu bem. Obrigado. Aqui. Oh, que timing impecável. Era destinado. No lugar do dragão. Na casa do dragão, que voou pelo ar. Além da... Stair? Além da... Além da escada reversível. Perto do... Perto do... Peraí, meu amigo. Você tá querendo que eu vá lá? De novo no Hooktail Castle, cara. Meu Deus do céu, mano. Vocês são muito chatos. Antes, eu vou explodir com isso aqui, que eu tô afim de explodir. Ai, calma. Calvar, né? Vai aqui. Ah! Ah, me pararam aqui atrás. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Como é que vai? Oi. Tudo é isso? O que seria mexer nos status do Mario? Vamos ver, rapidinho. Pera! Ah! Não quero. Não quero. Ele falou um vai aumentar, o outro vai diminuir. Não. Não tá doido? Ah, eu hein. Ah, você aumenta em 3 o BP, mas você tem que diminuir em 5. Não. Não quero diminuir nada, não. Eu tô uma porcaria. Eu estou uma bosta. Cadê essa porcaria dessa cidade? Essa cidade ridícula. Tem coisa pra me vender, não tem? Tem 16. O que tem aqui? O momento do ataque power. O que é que é? Tudo precisa de BP, pô. Não quero comprar nada, não. Ah, onde tem Star Peace e Shine Pride. Não quero não, minha filha. Pra que ficar gastando dinheiro com isso? Já foi, né? E foi todos os lugares aqui. Tinha alguma coisa aqui? Acho que não. Tá trancado. Não, não. Não quero falar contigo, não. Pô, todo mundo faz dinheiro nessa porcaria. Não faço pra subir. Ali é pra comprar item. Tá trancado. Tá trancado. Ah mano, sei lá, então dá licença Não tô perdendo o tempo aqui não Não precisa ver porque a porcaria daquele bicho, aquele ridículo quer que eu vá pra Rocktail Castle de novo Ai mano, vai ser o que? A terceira vez que eu vou ter que ir pra lá? Acho que vai ser agora que o Shine Spite vai me deixar melhorar os meus amiguinhos Se eu não me engano, as pessoas que eu preciso melhorar são 3 O Bom Bomb, que é o que eu mais gosto de usar A Vivian, porque ela consegue tacar fogo em basicamente tudo que ela puder chocar ela vai tacar fogo E o Yoshi Ah tá, agora eu consegui liberar, tá bom Pronto, agora eu posso voltar lá pra ilha Mas não é pra ilha que eu vou voltar né, infelizmente O lugar que eu vou agora A porcaria A porcaria eu derrotei o Castle de novo Ah mano, não quero saber que o saco cheio não deu senso Pior que eu vou ter que ir pra lá dessa forma e voltar de lá dessa forma também As matemática Hombre Não quero saber Mas não é? Mas não é? Não é? Muito obrigado Segundo Vamos lá, né? Fazer o quê? Oh meu deus! Ah, mano, caraca, cara, que necessidade. Estou atirando um ainda. Vamos lá, né? ai 1 1 ai meu pai de céu Jesus Cristo vai melhorar o Yoshi né melhorando Yoshi o bobom do Yoshi e a Vivian são esses três que tem que melhorar meu Deus do céu que ódio eu poderia ter usado quick hammer ou super negócio muito burro da minha parte agora eu vou usar o golpe mesmo ai meu Deus como eu odeio como eu odeio como eu odeio ai meu Deus do céu 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 É aqui, né? É bacana, não é? Eu não lembro, acho que não, acho que não é para cá, apesar de que eu acho, eu acho que é assim, sai! Não sei por que eu fiz isso, eu tenho que descer? É aqui mesmo, eu tenho que vir para cá, não é? Ah, isso aqui, aí eu tenho que vir para cá, fazer o Zeguinho, pegar o Plane, e olha... Não, 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 não! Meu Deus do céu, é só um animal, volta, desce! Valece! O que eu acho que não tudo parece. O que eu posso fazer esse esse esse? Eu já fui lá sei lá e já estou vendo. meu Deus do céu cara para de me fazer voltar para essa porcaria desse lugar o tempo todo o nosso chato o backtracking irritante eu não tenho noção quanto odeio o backtracking o que é chato cara meu Deus do céu mano vai Pronto, isso, isso, acabou, acabou com a palhaçada Dei, eu dei guardia, vocês viram Eu esqueço que eu tenho que prender isso aqui, calma aí Pronto, pra usar o ataque dele eu preciso prender o ZR Porque o ZR é muito molenga, o meu ZR é muito molenga pro aceitar em rápida sucessão eu ficar apertando Três reversíveis, acho isso aqui né Três reversíveis Oh meu Deus do céu Saco cheio Saco cheio Saco cheio Vou bater aqui E tome Oh meu Deus Derrou o tempo Eu não fiz nada ainda Pelo amor de Deus Que saco Dessa porcaria Desse backtracking É aqui, não é? Desse backtracking Desse backtracking O que ele falou? O dragão Ele falou dragão E ele falou de um troço vazio Vamos ver aqui Vamos usar o poder dela rapidinho Não há nada aqui Não é aqui? Mano, só falta no seque Ele falou reversível Não há nada aqui Eu achei que fosse aqui Mas acho que não é E agora, eu não lembro o que o velho falou. E agora, eu não lembro o que o velho falou. E agora, eu não lembro o que o velho falou. E agora, eu não lembro o que o velho falou. Bom, analisei, fui atrás e descobri que é aqui sim. Mas, é num lugar totalmente diferente que eu não lembro o que é. Então, vamos ficar aqui até amanhã. Meu Deus. Olha aqui, cara. Pô, cara chato. Meu Deus do céu. Será que é pra cá? O que é que é que eu peguei a chave? Não foi da outra vez? Que porra de dica foi essa, cara? Que idiota Bom, pelo menos eu vim pro lugar certo, né? Porque eu não tinha outro lugar, ele falou de dragão, só tinha que ser aqui Agora, reversible stairs? Eu quero falar desse lugar aqui, mas tudo bem, né? O que é isso aí pra falar alguma coisa? Ah, perdi 40 horas da minha vida, subindo pra um lugar que eu não precisava subir Ah, vamos lá, né? Ao menos conseguiu o que eu tinha que conseguir Acho que aqui, cara, é pra melhorar meus amiguinhos Eu não tô melhorando meus amiguinhos, que eu devia estar melhorando Vou melhorar o Yoshi Melhorar o Yoshi Opa Tem que vir aqui por cima Pra poder virar aviãozão Aviãozão Hum, vamos lá, né? Vamos até o pé Vamos voltar pra cidade Bom, faltam duas estrelas e eu sei que tem mais uma estrela com aquele corno lá do cara Eu sei que tem uma fase no gelo Eu falei que ele lembrava do trem Tem no gelo também, ó E... Ó, não lembra que tinha um cara aqui? Reclamando Ele ficava, ah, não sei o que pra fazer, não sei o que, reclamando, caramba Ele tá pra cá, não tá? Ou ainda tava... Não, era lá mesmo Ele ficava lá, ah, não sei o que pra fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que Pra qualquer jogo, tá? Que eu jogue Porque eu sou muito de recomeçar jogos Mas nunca terminá-los Eu termino uma vez só E olha lá Porque, tipo... Eu acho muito... Chega uma hora que eu me estresso Que eu tô rejogando E paro Então, eu lembro muita coisa do início dos jogos Mas vai chegando perto do final Tá um culto na minha cabeça Eu não lembro de quase nada Tipo, por exemplo Eu não lembro como é que faz Pra eu conseguir pegar aquele negócio ali em cima Aqui, ó O que eu faço pra pegar isso aqui? O que eu faço pra pegar aquilo ali? Não lembro Eu sinceramente não lembro Como é que eu faço pra pegar aquilo lá? Mas cara, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não Eu não lembro como é que faz pra pegar aquilo mesmo Provavelmente tem que pegar alguma coisa Tem que vir por cima de algum lugar Fazer alguma coisa Agora eu vou liberar aquilo ali Vamos fazer isso aqui Que eu acho que é pra melhorar meus amiguinhos Vamos Oito, bem, bem, bem O que é isso? O que é isso? Muito bom Ah, pronto Eu posso melhorar meus amigos ainda mais Tá Primeiro eu tenho que melhorar eles, não? Então vamos lá Ah, dá pra melhorar por dois ranks Preciso de três Vamos melhorar o... Eu quero que eu tenho que melhorar o... A gente vai ter que melhorar eles, não? Olha o que eu tenho que melhorar eles, não? Vamos melhorar eles de novo Stampede, ataca todos os personagens no chão Ai, que delícia Vamos de novo ver a animação Ah, dá pra esquipar, ótimo Significa que eu já cheguei no máximo Tá, beleza, vamos ver o que que é Ela vai poder usar tease pra fazer todo mundo ficar doido Oh, ele pode usar tipo um counter Ataca todos com fogo Amada, é tu, é tu mesmo É tu mesmo Bora, Vivi Deixa eu ver o que mais você pode fazer Confundir todo mundo Ela pode recuperar a vida Ela pode recuperar a vida Multibonk pra atacar todos várias vezes Mano, vamos lá, três, seis Nove Posso parar onze Vou melhorar a Vivi mais um Não, acho que não, não vou melhorar a Vivi Apesar de que Ele fala que melhora o ataque também Então Vou melhorar a Vivi mesmo assim Tá, ok Depois eu vou melhorar o Bobri E vou ver quanto de Shadowspite eu vou ficar no final Esse aqui é tipo um counter que ele libera Atacar todos os inimigos Ai, eu gosto Ai, como eu gosto Bobri Tá vendo? Os três melhores, cara Não adianta, me desculpa Pode falar o que você quiser Mas você falha aí na sua casa Que pra mim os melhores são O Yoshi, a Vivi E o Bob Como eu digo Bella Ela tem um Multibonk É muito bom também Porque é tipo como se fosse um ataque do Mario, tá ligado? Em que ela pode Meter a cabeça em todo mundo O último é o que dela? Ela pode dar um O Mario Mais um turno pro Mario Isso é muito interessante E aí, eu boto três aqui Aí três Seis Nove Eu só vou conseguir dar mais dois negócios Por enquanto, né? Porque foram os que eu consegui achar Ah, eu vou melhorar A Gumbela até o final E melhorar o game O máximo que eu puder Agora quem? Ai, gente Não sei quem é o melhor Ah, gente Vamos botar a Flurry A Flurry é boazinha também Eu preciso De mais três Não, mais um, né? Um Eu preciso de três, seis Doze Na verdade, eu preciso pegar mais treze Porque já tem dois ali Pronto Pronto Agora sim Tá todo mundo melhorado Ai, que delícia Dá pra fazer o quê agora? Dá pra fazer o quê? Ah, tá Tem que falar com o Dom Pianta Não vai ficar andando lá embaixo não Com paciência Sem paciência real Vamos salvar primeiro, né? E... Vou tentar pegar aquele negócio lá em cima Mas... Eu farei isso Na próxima Tchau, tchau